Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar à fé Capaz de me levar à paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé Como eles conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagre Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser Perfeito Como tudo Que Ele faz Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você está nesse lugar Você está nesse lugar Você está nesse lugar Você está nesse lugar Ninguém sabe como é que você está de pé Mas a resposta é que você vive De milagre, meu irmão Aleluia A resposta É o Espírito Santo de Deus Láluia Levante as suas mãos para aí Quando você canta isso A cura do Senhor vem E te arrebata E você é restaurado por completo Porque Ele se faz presente nesse lugar Láluia Você levante a sua mão E se possível fique até na ponta do pé Porque a glória do Senhor vai tomar conta de você Cante comigo, cante, 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 cante Não, não há lugar Não há lugar melhor Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está, diz Que o Senhor está Só nesse lugar Só nesse lugar O medo perde a vez Porque não tem lugar pra ele O medo perde a vez Dá lugar a fé Me dá lugar a fé Capaz de me levar a voz Que excede todo entendimento Quem vê de fora Não entende Como é questão de pé Lembra da sua mão agora e cante mais forte que você puder Cante, cante, cante Como eles conseguiram A resposta vai A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá valer Mas eu sei Ele vai ser perfeito Eu não sei como Deus irá valer Eu não sei como Deus irá valer Mas eu sei Ele vai ser perfeito Eu não sei como Deus irá valer Eu não sei como Deus irá valer Eu não sei como Deus irá valer O mais alto que você puder Bata no fogo em cima Vamos mais uma vez Vamos mais uma vez E meu Deus Deus, Deus, Deus E meu 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 Deus Pensei Pensei Tudo Como tudo Queri Só vocês, só vocês, cantem Cantem, 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 cantem A resposta, gente A resposta é que Eu tenho de milagres Dessa vez Vai ter mais um milagre Eu não sei Como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser perfeito Mais sorte! Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser perfeito